Bom, estamos indo em direção ao El Viejo Marino, mas acho que tem uma vieja fila, muito grande. Gente, olha isso. Vocês vão ver agora a fila para comer o tal do King Crab, o caranguejo, aquele caranguejo gigante. Olha isso. E aí, será que a gente entra? Entra. O jeito é ficar na fila, né, galera? E aí, a expectativa para comer o caranguejo grande? Qual é? É muita, né? Porque a propaganda está demais. A propaganda, né? Que tem umas pernas gigantes, que cada perna está para nós quatro. Vamos ver qual é que é. Opa, abriu. Opa, abriu. Gente. Vai para a panela, hein, bichão? Aê, chegamos. Olha aqui, olha os bichos. Vamos pegar a panela do arinho, olha o tamanho. Olha que legal, é tipo uma escotilha. O El Bierro Marino foi criado pelo Sr. Jorge Ebling, que depois de anos de experiência com a pesca em alto mar, resolveu abrir seu próprio restaurante. O ambiente com temática náutica é simples, porém, inspirador, com fotos e elementos que lembram a pesca. Todas as capturas que são vendidas são feitas por ele, inclusive as famosas centolhas, que ficam expostas no aquário para serem selecionadas pelos clientes. Olha a panela do a panela do arinho. Olha a panela do arinho. Essa? Ela. Oh, não. Aqui? Aqui? Sim, sim. Está vivo, mano. Tchau. Olha, vai para o prato. Bom, a gente escolheu a grande, que a gente imagina que vai dar para quatro pessoas. Aqui está 40 mil pesos, que na cotação que a gente trocou o dinheiro daria 250 reais. Então... E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Comer a centolha é a experiência gastronômica que você não deve deixar de experimentar em Ushuaia. Gente, acabamos de sair do El Bierro Marino e, na minha opinião, uma experiência que vale super a pena. O pessoal gostou, não gostou? Gostou demais. Top, né? Criança fantástica. Tem que vir, gente. Tem que vir comer o King Crab, o caranguejo do Alasca, gigante. E a nossa conta deu R$ 61.400. Vou deixar pra vocês aí escrito o câmbio, o quanto que deu em reais. Mas, então, assim, pra quatro pessoas com vinho, né? A gente acabou pedindo outro prato. Fora a centolha, que foi a grande, meu, tá super, assim, em conta e valendo muito a pena. Então, venha fazer essa experiência de comer o caranguejo do Alasca, o King Crab. Cara, olha isso. Xandong, R$ 3.415, pela cotação, R$ 22,00. R$ 22,00 uma Xandong. Isso aqui no Brasil tá na faixa de R$ 100,00. R$ 22,00.